Eu esqueci de começar a gravar aqui e estamos começando nossa série de lives. Então, esse evento gratuito que vai ser lá no dia 28, tem que estar inscrita aqui abaixo do vídeo, tem o link pra você se inscrever. E ó, é gratuito? É gratuito, mas como eu disse, pra você aproveitar 100% desse evento é muito importante você participar dessas lives preparatórias que vão acontecer. Começa hoje, dia 14, vai até o dia 25. Serão duas semanas, são 10 lives. Vou te mostrar um monte de coisa, certo? E aí você vai entender como que você faz, você vai descobrir como faturar até 6 mil reais ou mais com seus arranjos artificiais, começando aí da sua casa e do absoluto zero. Antes da gente começar aqui essa live preparatória para o nosso evento gratuito, eu quero que você aperte esse aviãozinho, aperte esse coraçãozinho. E é muito importante, quem tá aqui no YouTube, ó, aperta o like, like aí e eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Ah, vocês estão assistindo aqui de graça, não é? Sim! E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Então, para pra pensar, né? Se é de graça, por que não chamar alguém pra participar, levar esse ensinamento de graça e às vezes vai transformar a vida de uma pessoa? Porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que mudaram de vida, começaram algo novo, por que? Pegou um insight, pegou algum aprendizado que eu trouxe aqui gratuito. E se a minha missão é ajudar você? Então, ó, a sua missão é compartilhar. Tem que disseminar esse aprendizado que é de graça pra essas mulherada aí começar a empreender, sair desse casulo, mudar de nível nessa vida. Quem sabe, não é? Você vai ser a portadora de notícias transformadoras na vida de alguém. E aí, um dia, essa pessoa vai virar pra você e falar assim, nossa, eu lembro do dia que você compartilhou aquele vídeo comigo e aquele vídeo mudou a minha vida. É muito legal, tá? É muito legal. Muitas pessoas já falaram isso comigo. Coisas que eu fiz. Ah, Aline, eu lembro aquele dia que você me mandou aquela mensagem. Aquela mensagem foi essencial pra minha mudança de vida e hoje sou grata a você, né? E a gente vê um monte de histórias assim, então seja também uma portadora. Certinho, meninas? E, ó, pra você que já me acompanha aí, que eu, né, já sou antiga, já sou velha de casa, vou te mostrar uns arranjos aqui. Quem é aluna, hashtag FQTQ. Quem é nova, coloca aí, sou nova. Cheguei aqui hoje, cheguei hoje. Coloca aí, tá? E me conta aí de onde vocês são, porque a internet é sensacional, não é? Abrange o Brasil inteiro. Temos alunas até internacionais, pensa. Muito legal. Beijo, mulherada. Estão ansiosas? Quem já me conhece, que já deve estar perguntando aí, Aline, quando que você vai abrir o curso? Deixa só dar um recadinho, porque a gente tem um monte de gente aqui que não sabe nem o que eu tô falando. Ué, Aline, mas não é de graça? É de graça. Depois que o gratuito acaba, lá no dia 3 do mês que vem, acaba o gratuito. Aí a gente tem as matrículas pro nosso curso pago, que é o Flor que Te Quero, pra você ter acesso a todos os meus segredos, todas as montagens, todo o meu acompanhamento, eu corrijo seus arranjos. Eu tenho um kit pronto de flores pra você fazer a compra no atacado, você compra com o meu fornecedor, mas é exclusivo para alunas que se matricularem no curso. É dia 4, quem tá esperando pra ir se preparando e quem não sabe de nada, não se preocupa com isso agora, aproveita o gratuito, porque tem muito ensinamento pra você. E se você realmente quer aprender a ganhar dinheiro, não só com flores artificiais, com qualquer coisa, meninas, numa boa, falando sério, de verdade, eu tô aqui dando um ensinamento de graça, você poderia tá pagando pra poder assistir essas 10 aulas que eu vou trazer, 10 lives, né, que eu vou trazer aqui. Então aproveita, pega uma agenda, eu chamo de agenda do poder, quem já me acompanha já viu eu falando sobre essa live na semana passada, uma agenda pra você anotar, por quê? Porque a nossa memória não guarda tudo que a gente aprende num dia só, vocês vão aprendendo isso ao longo da semana. Então qualquer coisinha que eu falar aqui, né, que você entende que é algo novo, pra você anota, porque isso um dia vai ser transformador. Lá na frente, a hora que você voltar essa agenda, depois eu explico melhor, e você ler aqueles tópicos, aquilo te dá um insight, te abre a visão. Então é muito importante você valorizar cada aprendizado que você tem na sua vida, pra você ser empreendedor. É a primeira coisa, valorizar e reconhecer. Então reconheça e seja grata, né, falei sobre isso. Seja grata pela sua vida, seja grata pelo seu celular que você está me assistindo aí hoje. Seja grata, é gratidão. A sua mente empreendedora começa aí, tá? Então vamos lá, vamos começar, meninas. Quem aqui quer sair do casulo? Quem aqui quer se tornar uma fada, mão de fada, montar arranjos com perfeição, arranjos de flores artificiais que se pareçam naturais? Quem aqui quer? Todo mundo, né? Claro, quem aqui não gostaria de ter uma fonte de renda de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais todo mês, 7, 8, 9, 10, quantos mil forem? Quem não quer, né? Todo mundo. Mas não cai do céu, né? Não, não é passe de mágica, é trabalho. Isso, trabalho do jeito certo. Trabalho com a cabeça, tá? Ah, e você tem que aprender se você não sabe. Se você, ó, sou nova, Edna, a Maria, eu, Gonçalves, Maria Gonçalves, eu. Deixa eu mexer com essa mulherada aqui. Lindalva, eu quero, a gente quer. Lindalva, mas nós precisamos aprender. E nós aprendemos como? Do zero, eu aprendi do zero, eu não cheguei aqui com uma loja de flores de um dia para o outro, não. Tem 24 anos. Aline, mas eu vou ficar 24 anos trabalhando? Não, você pode até ficar, mas você não precisa de 24 anos para aprender, não é? Então, primeira coisa, a gente vai modelar o seu comportamento, a sua mente. Primeira coisa, é ter a cabeça empreendedora. Muitas mulheres começam negócios e quebram ou dá tudo errado, por quê? Sabe até fazer o que ela precisa fazer, mas não tem a cabeça empreendedora. E o que vai te direcionar é a cabeça empreendedora. Vamos deixar o passo a passo de arranjo para depois e primeiro vamos construir você por dentro. Se não, seu negócio não dá certo, tá? Então, se você realmente quer aprender de uma vez por todas a faturar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil por mês aí, todo mês. Nunca mais depender de ninguém. Nunca mais ficar desempregada, porque se você aprende, você não depende. E ser independente é muito bom, não é? E olha, que mercado que é esse, aonde eu posso faturar até 6 mil reais ou mais todo mês, Aline? Que é isso que eu nunca vi falar sobre isso? Às vezes você estava aí na sua casa buscando, rezando, pedindo, ah, ilumina, o que eu faço da minha vida? E apareceu eu, vim aí para você, que seja numa postagem, que seja uma amiga que indicou, igual vocês estão me indicando aí agora para alguém, não é? E a gente, eu acredito em sinais, tá? Não é à toa, né? Porque não se dar uma chance de escutar tudo que eu tenho para te falar de graça durante essas duas semanas para você abrir sua cabeça aí, não é? A gente tem que abrir a cabeça para poder avançar na vida, subir de nível, mudar de fase. Então, é isso que eu vou fazer com vocês durante essas duas semanas, sem furar o olho, durante essas duas semanas e preparar vocês para o nosso evento que começa no dia 28, tá? Que aí é mais direto, tem passo a passo de arranjo, segredos de montagem, tá bom? E olha só, então, eu acredito que quando você busca empreender, ah, eu queria ter uma ponte de renda, trabalhar aqui na minha casa, mas o que eu vou fazer, né? Não vai passar na sua cabeça arranjos artificiais, é a última coisa, nem passou. É um mercado que você ainda nem conhece, e é por isso que eu quero te apresentar. Pois é, arranjos artificiais. Aline, dá para viver disso? Ah, há 24 anos. Se Deus quiser até morrer, até 100 anos, 120, eu quero durar, viu, gente? Eu quero durar. E, ó, eu vivo disso há 24 anos. Às vezes você acha que não, mas você vai abrir sua visão. Aline, mas e aí? Eu aprendi do zero. Você que está aí me assistindo agora, ó, vai poder fazer do zero. Me conta se isso aqui não parece de verdade, olha. É uma orquídeazinha, ó, mini orquídea. Um arranjinho que nós fizemos aqui, ó. Novinho. Esse aqui é novo, esse aqui é novo. Esse outro também que é de orquídea, a gente gosta bastante de orquídea, né? As pessoas gostam de orquídea, os nossos clientes gostam de orquídea. Esse aqui com essa orquídea marrom, assim, cor terrosa, linda. Olha esse vaso super trabalhado aqui. Não é aquela coisa socada de musgo que a gente tem costume de ver por aí. E aí você nem gosta, né, daqueles arranjos artificiais. Por quê? Porque parece artificial. E aí ninguém quer, não é? Agora um assim, um assim, tem certeza que você gostaria de ter um arranjo desse aí na sua casa. Olha, por quê? Porque ele parece natural. E é isso que a gente quer. O que que nós queremos de um arranjo? Beleza. Ele tem que parecer natural por quê? Dá a sensação da natureza, não dá uma impressão que a gente tá próximo, não é? E olha, gente, eu não aprendi isso aqui da noite pro dia não, tá? Eu aprendi do zero. Quando nós começamos, do zero, igual você vai aprender aqui, ó, do zero. Do zero. Você que nunca fez arranjo, me conta. Quem nunca fez arranjo aí? Coloca aí pra mim. Nunca fiz. O quê? O que desper... Ó, vou responder aqui umas perguntas. O que despertou a minha vontade? Trabalhar com o que eu gosto. Eu amo decoração, sempre gostei, desde pequena. Poder escolher fazer aquilo que eu gosto. E por que que se eu escolhi, você também não pode escolher? Claro que pode. Somos iguais mulheres. Não é? Papai do céu nos criou do mesmo jeito. Então, se eu escolhi fazer algo que eu gosto de fazer, você também pode escolher. Fazer o que você gosta. Ah, mas eu não sei. Eu também não sabia, não. Eu comecei do zero. Assim como você vai começar agora. Só que, pra começar, tem que querer, não tem? Eu quero. Ah, mas eu não sei. Problema, eu aprendo. Tem que ter vontade. E aí, se você quer, você vai lá e faz. Porque você é uma mulher poderosa e ninguém te segura. Quando nós queremos alguma coisa, a gente vai lá e faz. É verdade ou não é? É. Por isso que a gente tem que se dar o tempo, se dedicar aqui, ó. Pegar uma agenda e anotar. Porque, meninas, não é só técnica de montagem. Ser empreendedora, aprender a ganhar dinheiro com arranjos que vendem, é muito mais do que só um monte de passo a passo de arranjo. Você tem que se tornar mão de fada. Você tem que se tornar uma florista de sucesso e entender isso tudo. Como que você chegou? Por que que você sabe montar arranjos tão bonitos? Porque você, primeira coisa, é a coisa mais importante que você vai aprender durante essa semana. Aprender a pensar. Ter a mentalidade de uma mulher que vai montar um negócio de sucesso. É a primeira coisa. Tá? E ter essa cabeça, né? Eu quero aprender a fazer, então vamos dar o primeiro passo. Um passo de cada vez. Não aprende tudo de uma vez só. Tá? Verdade? Deixa um joinha aí. Vocês convidaram alguém pra assistir? Convida. Convida sua melhor amiga pra assistir, uma pessoa que também você vai poder trocar ideias. É bom quando nós estamos aprendendo algo novo e temos pessoas pra compartilhar, não é? Se você tem alguém pra compartilhar com você e você trocar ideias fica mais fácil, não é? Então convida ela, fala com ela, se inscreve aí, ó. É de graça. Quem sabe a gente não muda a nossa vida? Tem tantas mulheres empreendendo com coisas diferentes, não é? E arranjo nunca passou pela sua cabeça? Pois é. Ou às vezes você tá tão acostumada a ver aqueles arranjos artificiais, amadores, das lojas de 10 reais. Por quê? Porque eles não são profissionais desse setor, né? E se você se torna uma profissional, em qualquer área, né gente? Qualquer coisa que você faça, que você seja profissional, claro que dá certo. Não existe dar errado. Quem quer faz, dá certo. Porque gosta, porque faz com amor. Se sente realizada. E esse aqui é um trabalho que vai te realizar. Se você se sentir bem de fazer. E que é o melhor, né? Dá dinheiro também. Tá? Então eu quero te mostrar esse mercado. Você vai entender pontos importantes, né? O que vai te ajudar. Vou trazer tudo pra você durante essas duas semanas. Tudo que vai te ajudar a começar mais rápido. E outra, uma coisa muito importante. Porque a gente não precisa só de ajuda pra começar. Precisamos de ajuda pra vencer os obstáculos. E obstáculos na vida, né? Comece o dia já com obstáculo. A vida é assim. E se você não sabe vencer os obstáculos, você desiste. Se você aprende a vencer, que é aqui, ó. Mentalidade, cabeça, comportamento empreendedor. Você vai lá, resolve, aprende uma coisa nova e sai vitoriosa. Ser empreendedor é isso. É vencer os desafios. Todo dia tem desafio. O desafio da sua cliente é trazer um castiçal pra você. E falar assim, monta um arranjo nesse castiçal. E aí você vai fazer o quê? Se descabelar, ai meu Deus, eu não sei montar arranjo no castiçal. É um desafio, não é? Você tá achando que é desafio só de outros problemas? É um problema. Eu não sei montar um arranjo no castiçal. E aí, Aline, como que eu vou fazer? Então é um desafio. E você vai passar por vários, todos os dias. Não só nos arranjos, né? Mas em qualquer coisa que você faça. Faça bolo, faça bigode, faça cabelo, unha, sobrancelha, faça roupa. Faça laço de cabelo. Você sempre vai ter um desafio novo. Faça avô. Vendedora de avô, faça maquiagem. Né? A noiva chega com a espinha no meio da testa e aí você tem que saber tampar bonitinho. Não é? Então é pra qualquer negócio. Tá bom? Qualquer negócio. Aline, agora me explica então. Vou trazer uma explicação superficial hoje porque a gente tem muita coisa. Só pra você entender que você pode faturar montando arranjos que se parecem naturais, tá? Não é qualquer arranjo. É esse arranjo. Ele tem essa pegada natural. Ele é feito sim com flor artificial. É uma flor que você conhece. É uma flor que às vezes nem perfeita ela não é porque ela é artificial. Então ela tem emendas. Não é? Mas por que o arranjo fica tão bonito, né? Técnica de montagem. Que você também vai aprender. No nosso evento gratuito vai ter passo a passo pra você. São três arranjos de passo a passo. E aqui eu vou te ensinar a pensar os arranjos, direcionar exatamente pra você entender como que tira dinheiro desse mercado. E como que você vai faturar seis mil reais? Aline, é possível? Claro que é. Eu tenho quase mil alunas. Quase mil alunas. Tem alunas faturando, tá? Tem alunas que já faturaram muito mais de seis mil reais também num projeto, tá? E é através de vendas, claro. Vamos vender. E aí se eu falo pra você, você vai faturar vendendo arranjos? Aí você já... Primeira coisa que você já fala aí pra mim, né? Ai, Aline, mas eu não sei vender. Mulher, eu também não sabia, não. Eu não nasci com loja, não. A gente aprende. Ou você não pode... Você não aprendeu a ler e escrever? Você aprendeu a andar? Então aprende a vender. É exatamente essa mentalidade que tá te faltando, né? Abre a sua visão e entende. De qualquer idade, você aprende. Ai, mas isso não é pra mim. Não existe. Isso não é pra mim. Não existe. Qualquer coisa que você quiser fazer, você pode fazer. Basta você querer. E é só aprender. Uma coisa de cada vez, tá? Esses arranjos não chamaram a sua atenção? Sim ou não? Eu tenho certeza que você não tá aqui na live à toa. Eu tenho certeza que você viu esses arranjos aí nas minhas redes sociais. Ouvi um anúncio meu falando, mostrando e você ficou curiosa, não é? Nossa, que arranjos bonitos. Eu também quero aprender a fazer. Por quê? Porque te chamou a atenção. E aí você agora tem dúvida se vende ou não? Se chamou a sua atenção, vai chamar a atenção da sua cliente. Chamou a sua atenção, te deu desejo de aprender a fazer. Ou ainda, de querer ter esses arranjos aí na sua casa. Sim ou não? Sim. Sim. Gente, só dá um recadinho aqui. Quem quer me mandar pergunta, porque às vezes eu tô explicando aqui, né, pra vocês. Eu não consigo ler as perguntas. Me manda aqui, ó. Tem um pontinho de interrogação. No meu celular ele tá aqui, ó. Clica nele, escreve a pergunta aqui no finalzinho da live. Eu vou abrir, vou ler as perguntas e vou respondendo pra vocês. Tá bom? Lembrando que essas aulas, essas lives, são duas semanas pra te mostrar que você pode ter um comportamento empreendedor. Você pode construir esse comportamento. E é muito importante você anotar tudo. Por quê anotar? Porque o ensinamento a gente esquece, é muita coisa. Você não vai lembrar semana que vem o que eu falei hoje, vai? Não. Então você precisa de anotar alguns pontos. Esses pontos, né, toda pessoa de sucesso, ela anota. Porque depois ela lê, pra ela lembrar. Porque muita coisa a gente esquece. E eu aprendi só depois de velha, tá? Que a gente tem que escrever pra poder ler. Pois é. Se eu tivesse sido mais esperta quando eu fui mais nova, eu podia ter crescido antes. Cabeça dura. Não seja cabeça dura igual eu fui. Anota tudo aí pra você depois ter um lugar pra você consultar e ler. Tudo que você aprendeu no dia de hoje é muito importante. Você vai ver depois que acabar esse evento gratuito como que vai ser importante. Aí você vai querer voltar nas aulas. Aí é perda de tempo, né? Então anota agora e aplica. Porque ensinamento que você aprende e não faz nada com ele, não serve de nada, né? Agora se você usar, o que eu tô trazendo aqui pra você. Aplicar e ganhar dinheiro? Ah, aí vai dar bom, né? Oh, de graça. De graça. Então vamos lá. Anota tudo aí, tá? Mulher empreendedora que quer aprender a ganhar dinheiro. Primeiro tem que construir a visão e ter um comportamento. E você constrói e eu vou te ajudar aqui. Então você também é cliente, não é? Então começa a direcionar. Ué, mas se me chamou atenção, como é que eu não vou conseguir vender? Vai chamar atenção do meu cliente também. Só de ver eu já quero comprar. Só de ver eu já quero aprender a fazer. Eu já quero saber como é que funciona esse negócio. E aí? Pois é. Então, se você constrói esses arranjos desse jeito, vai chamar atenção do cliente. Fica muito mais fácil de vender. O nosso produto, ele é muito visual, né? Nem precisa gastar muita palavra, né? A pessoa vê, bate o olho, vai ser, quer, é mesmo. É natural? É fácil de cuidar? Mas, mas, e se ela morrer, o que eu faço? Aí você fala assim, não menina, ela não vai morrer não. Eu tenho certeza que ela não vai morrer. E você pode aprender a montar desse jeito, ó, bem bonito. E não é qualquer arranjo. Arranjo que vende. Porque não adianta você pegar um monte de flor artificial e querer fazer aquele monte de mistura, né? Você vê aqueles arranjos todos misturados? Nos arquitetos? Não, né? Ah, ó, dica poderosa aí. Você vê nas novelas? Quem é noveleira aí? Quem é noveleira? Você vê o quê, né? Pois é. Abre sua visão aí, mulher. Pega essa dica. Pega essa dica. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Anota. Anota. Pra você começar a entender esse mercado. Mercado que você não imagina que existisse, né? Ó. E aí você aprende do zero porque ninguém nasce sabendo, tá? Então, uma visão geral. Como que você vai ganhar dinheiro? Só pra eu passar aqui, a gente vai, durante essas aulas, falar sobre cada ponto, tá? Mas é vendendo sim. E aí, Aline, mas como que eu vou vender? Só por alto aqui, olha. Você faz parcerias com arquitetos, com decoradores. Você pode trabalhar com locações de arranjos pra festa. Vou falar disso. Gente, é um negócio da China. A gente tem esse tema pra trazer pra você uma live só disso. Tá? Você pode dar manutenção nesses arranjos. Tudo isso te dará dinheiro. Por quê? Porque você vai ter conhecimento. Para pra pensar. Quem que você conhece aí na sua cidade que sabe realmente montar um arranjo com flores artificiais que fica parecendo natural? Você conhece? Você conhece? Não, né? Se conhece, é uma pessoa só, né? E aí, a pessoa... Quantas pessoas tem aí na sua cidade que querem comprar arranjo e não sabem onde comprar? Eu te digo isso porque eu recebo um monte de mensagens. Eu sou de Minas Gerais. No meu Instagram, todo dia. Você envia arranjo? Manda pra cá. Eu não mando, né? Eu não dou conta de atender minha cidade. Como é que eu vou ficar distribuindo, né? Tá? Então, assim, as pessoas querem esses arranjos bonitos, mas não existe mão de obra. É raro. É raro. E se não tem, vira uma profissional, se transforma em uma mão de fada e vai faturar nesse mercado. Vai atender o mercado que é escasso. Como que os arquitetos decoradores arrumam os arranjos bonitos pra poder decorar as casas que eles fazem? Não é? Tem que ir na outra cidade, tem que achar uma pessoa. Que loucura, que difícil, não é? A gente sabe que é difícil porque eu tenho certeza que não tem uma loja aí em cada esquina da sua cidade com gente que sabe montar arranjos bonitos, não é? Não tem. Eu tenho certeza que não tem. Não tem. Ah, e tem uma loja. Nossa, uma só não dá conta de atender a cidade. Gente, não dá. Não é? Pensa, loja de roupa, olha o tanto que tem, né? E todas faturam e ganham dinheiro. Tá? Gente, imagina você fazendo jardins verticais. Aqueles painéis verdes lindos. Vamos ter uma aula só disso também. Pra você poder faturar. Faturar alto, tá? Porque jardim vertical não é qualquer R$100,00 de R$200,00, não, né? É de R$800,00 pra cima. R$1.000,00 e tanto. R$2.000,00. Aliás, todo arquiteto e decorador que se preze, hoje, coloca um painel daquele nos seus projetos. Todo mundo que vai reformar a casa e quer dar uma mudada, quer ter um cantinho verde, não quer? Vamos ter uma aula disso pra você também. Mais uma oportunidade incrível pra você faturar nesse mercado. Olha que legal, né? Você nem imaginava que era assim, né? Alocação de arranjo também. Gente, tem festa todo dia. Todo santo dia. É um negócio da China, você não tem ideia. Você monta um arranjo pra festa. O arranjo vai, o arranjo volta. O arranjo vai, o arranjo volta. E o dinheiro entra, o dinheiro entra, o dinheiro entra. Do mesmo jeito, você nem desmancha ele. Na outra semana ele vai e volta de novo. É uma loucura. Vamos falar sobre isso também. Olha o tanto de decoradora de festa que tem aí na sua cidade. Tenho certeza. Porque aqui tem um monte. Aqui tem. Se aqui tem, na sua cidade vai ter um monte. Se você não sabe, dá uma pesquisada lá no seu Facebook, no seu Instagram. Decoradora de festa. Vai te listar um monte de mulher. Menina. E aí você faz parceria com ela. Como assim, Aline? Você vai aprender comigo durante essa semana de aquecimento pro nosso evento gratuito. Tá? E os jardins verticais também. Então, olha. Né? Através de vendas você vai faturar. Fazendo parceria. Veneno. Dia das mães. Dia dos namorados. Nas épocas comemorativas. Todo mundo dá flor. Gente, flores... É um mercado que não dá baixa. Flores são essenciais pra nossa vida. Se você não tiver flores na sua vida, você se torna uma pessoa nervosa, né? Você tem que ter um ambiente agradável pra você morar. É essencial, tá? Tanto que na pandemia, o que que aconteceu? Nosso mercado, ó... Cresceu! Decoração de interiores. Porque a casa tinha que ter um ambiente muito gostoso, né? E pra fazer a casa ficar um ambiente agradável, flores, flores, há flores por todos os lados. Não é? É gostoso, é agradável, você quer ficar em casa, tá? Então, as pessoas procuram. É um produto de necessidade. Quando o ambiente tá ruim, você não quer ficar lá, você fica nervosa, você quer sair, você quer fugir. Se você fica nervoso, você deixa o filho nervoso, você deixa o seu marido nervoso. O marido vai trabalhar nervoso, trabalha tudo errado, aí toma uma demissão. Ai! Dá tudo errado, né? Pois é! Então, são essenciais pra nossa vida, tá? Todo mundo quer um ambiente gostoso, né? Quer sim! Tá? Vocês vão aprender mais sobre isso também. Então, você vai ganhar seu dinheiro trabalhando em casa, começando do zero, aprendendo tudo. Tintim por tintim. Fazendo vendas, parcerias, locação, manutenção. A pessoa compra um arranjo, daqui uns seis meses tá na hora de dar uma garibada, não tá? Ou às vezes ela tirou poeira e deixou ele todo torto lá, desengonçado. Aí deixa, tira a poeira e fica tudo desengonçado, né? Ó, tudo desengonçado. Aí fica feio, parecendo artificial. Aí quem que vai arrumar esse arranjo? É quem é a mãozinha de fada, não é? Que sabe arrumar pra deixar o arranjo lá com aspecto natural de novo. É você, mulher. E as pessoas vão. A pessoa não contrata alguém pra ir lá fazer uma faxina, limpar a casa? Também, elas vão cuidar dos arranjos. De vez em quando ela vai levar e você vai dar uma obtenção. Como que você ganha dinheiro? Com a sua mão de obra. Com o seu conhecimento. Por isso que eu falo, conhecimento é o que abre as portas do mundo pra você. Saiba valorizar. Tudo que você sabe. E usa o que você sabe pra ganhar dinheiro. É assim que você vai faturar. Tá? Usando as técnicas corretas, isso você aprende. Mas primeiro a gente tem que trabalhar aqui, ó. A entender como que ganha dinheiro. Você tem que entender como que ganha dinheiro. Se você não entender, você não vai ganhar. Tá? Entende como que funciona. O mercado. Abre a visão. Aí você vai começar a fazer as coisas do jeito certo. Tá? E como que é uma mão de obra realmente rara, né? Já perguntei. Você conhece alguém que faz? Não. Tanto que você está aqui. Querendo saber como é que faz. Querendo aprender. Tá? Então as pessoas buscam essa beleza. Buscam essa qualidade. Né? Então você tem que ir. Olha. É uma oportunidade. Quando você aprende a enxergar. Gente, mas não tem. E as pessoas procuram. Eu tenho certeza que a hora que você começar a pesquisar nas suas redes sociais. Flores artificiais e arranjos. Vai chover de gente. Eu quero. Eu quero aprender. Onde que compra. Como que faz. Aí você fala. Gente, o povo quer comprar e ninguém vende. Não acha. Esse arranjo é feio. Esse aqui não está legal. Esse aqui está bonito. Parece natural. Vou entrar nesse mercado. Então é aprender a enxergar o mercado que está te esperando aí. E o que que te trouxe até aqui, não é? Aprender um monte de coisa. Pois é. E agora eu tenho certeza. Se eu te falar que você pode faturar os seus seis mil reais com esses arranjos. Aí você de cara já quer passo a passo. Aí eu estou ensinando a fazer. Só que não é assim que funciona. Passo a passo você vai aprender a fazer um, dois, três e depois. Ah. Ah. Então tem mais um monte de coisa. Eu tenho certeza que você está lotada de dúvidas aí. Onde comprar. Mas na minha cidade não tem flores. Aline, mas eu não sou criativa. Ai, mas eu não sei montar arranjos assim. Ai, mas eu não tenho dinheiro para começar. Ai, mas eu não tenho apoio de ninguém. Ai, mais um monte de coisa aí, né? Não se preocupe, mulher. Vamos resolver todas essas questões durante essas duas semanas. Tá? Ai, Aline, mas para você é fácil. Ou seja, tem um monte de flores. Então, deixa eu te contar uma coisinha. Eu não comecei com um monte de flores. Nós também começamos do zero. Assim como você está começando agora. Tá? A gente começou descobrindo esse mercado. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Eu vou te dar a oportunidade de também descobrir esse mercado e também de testar. Começando do zero. Você vai ter a chance de testar. Vocês estão participando do grupo VIP no WhatsApp? Sim ou não? Sim ou não? Estão participando no grupo VIP? Gente, não sai do grupo VIP. Por quê? Porque dentro do grupo VIP eu vou compartilhar todos os acessos das aulas. Inclusive das aulas que vão começar no dia 28. Ó, tem 272 pessoas aqui no YouTube. Eu só tenho 155 likes. Aperta esse dedão aí, ó. Aperta esse dedão aí para a gente continuar trazendo mais ensinamentos de graça aqui para vocês. Deixa eu falar só do grupo VIP aqui para eu contar uma coisa para vocês. Porque a gente vai trazer informações importantes no grupo VIP. Ai, mas que grupo que é esse? É um grupo fechado. É só eu que falo lá. Tá? Eu não vou ficar te mandando um monte de mensagem. Eu vou te mandar assim. Aviso da aula. Vem para a live. Clique aqui. E vou te mandar algumas coisinhas que são importantes. Que você precisa saber e entender para você começar o seu negócio de sucesso. Tá? Então não sai do grupo não. Porque a gente vai se comunicar através desse grupo VIP do WhatsApp. Vocês estão lá no grupo VIP? Sim. Fica quietinho lá. Tá? Até o evento gratuito acabar. Depois você sai do grupo. Tá bom? Você vai aprender muito aqui comigo, mulher. Quem já preparou a agenda aí? Coloca aí. Escreve a palavra agenda para mim. Só para eu entender que você já preparou a sua agenda. E tá anotando tudo aí. Então, só para você entender. Eu sempre conto a minha historinha aqui de como que eu comecei. Porque todo mundo fica curioso, né? Mas como que a Aline começou? Porque... Como que deu certo? Né? Eu vou resumir aqui para você hoje. Para você entender porque a história faz você pensar que nada cai do céu. Que nós também passamos apertos e perrengues até chegar aqui onde a gente está. Até chegar era dar certo, né? Por quê? Porque nós começamos sozinhas. Meus pais sempre foram empreendedores, tá? Só que nós tínhamos loja de roupas. E aí, um belo dia, né? Como que a gente trouxe as flores, tá? Como que a gente descobriu e começou nesse mercado? Gente, as flores lindas. Que se pareciam naturais. E aí, ela colocou na vitrine da loja. Ela também achou bonito, né? Ela falou assim... Ah, eu trouxe algumas aqui. Eu falei, é para vender? Aí, ela... Eu lembro desse dia, gente. Olha que incrível, né? Aí, ela... Ah, eu não sei. Eu achei bonito e trouxe para mim. Olha, eu achei bonito. Começou igual você aí. Quem que é a Aline aí cheia de arranjos bonitos? Eu achei bonito. Deixa eu participar desse evento gratuito. Olha como é que é uma transformação de vida e que pode ser a sua também. Meu celular está descarregando. Corre aí, mulher. Conecte isso aí. Ó. E aí, ela botou na vitrine da loja, lá no meio das roupas, né? Para poder decorar. E aí, as pessoas... Era perto do dia das mães, tá? E as pessoas viram aquelas flores lindas na vitrine. E quiseram comprar. E homem... Já viu homem comprando? Nós já tínhamos loja, né? Homem, gente, ele compra a primeira coisa que está na reta. É da reta. Parece que eles não gostam de comprar, não. E aí, entrou um homem na loja e falou, Ah, não sei o que eu dou para minha mãe. O que é essa flor bonita aqui? Eu quero isso. Desse jeito, eu quero isso. Aí eu falei, não, mas esse não está na venda. Não, moça. Mas eu quero. A minha mãe vai gostar disso. Me vende isso daí. Eu quero isso aí. Isso aqui... Nossa, mas parece de verdade. Isso é de mentira. Foi desse jeito, tá? Eu sou de Minas, tá? Uai, nós, sou... É... Eu quero isso. Eu quero isso. Aí... Vende para ele. Mas não sei quanto. Moça, ó. Eu vou dar uma volta na rua. Bota o preço nesse negócio aí. Nesse arranjo aí. Que a minha mãe vai amar isso daí. E eu não quero dar roupa para ela mais, não. Agora eu quero dar esse arranjo aí. E a gente ficou meio assim, né? Apertado. Eu lembro. Eu lembro desse dia. Tem alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Eu tinha 17. E aí a minha mãe se virou lá. Botou o preço, né? Ai, não sei se eu posso vender. Mas não sei nem se está decente para vender. Por quê? Porque nós não sabíamos montar arranjo. Usamos o chamado bom senso, né? Ai, bota um barro aqui, espeta a flor e monta. E aí a minha mãe sempre foi muito cuidadosa, né? Com os detalhes. Não, mas não sei se está bom para ele vender. Eu falei, ó mãe, ele quer. Vende. Arruma aí do jeito que você acha que está bom. Bota preço e vende. Tá, comprou a flor, né? E aí ainda tinha outras flores, né? Eram uns 3, 4 arranjos assim, tá? Pequenininhos. De rosas, botões de rosas. E aí chegou uma outra que queria também. E aí chegou uma outra que queria, queria mesmo. E aí eu lembro que deu uma briga. Ela, não, eu vim comer, não. Você queimeu. Eu falei, meu Deus. O povo vai brigar aqui dentro da loja. E aí minha mãe falou assim, uai. Se o pessoal está gostando. Se serve para presente para o Dia das Mães, na época, tá? Eu vou viajar e vou comprar mais, né? E aí ela foi, né? Ela começou com um pouquinho, né? 2, 3, 4 arranjinhos. Trouxe para ela, para decorar a casa dela. Resolveu vender. E aí todo mundo começou a gostar. E ela já trouxe uma caixinha maior. Trouxe uma caixinha maior. Mas esse negócio vai dar bom. Ai, se não vender. Ai, e agora? Não, vai vender. Vai vender. Se aqueles homens lá gostarem, vai vender. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode confiar que dá. Se eu gostei, né? Eu falei, ai mãe, eu gostei também. Eu ia vender na minha casa. Ela ia, eu também ia vender na minha. Se eu vender, eu põe na minha casa. Dois presentes. Porque eu gostei. Então, se eu gostei, eu também sou cliente. Ah, pega essa dica. Plinha, nota aí. Tem que acender uma lâmpada aqui, né? Para que eu dou uma dica. Eu também sou cliente. Como entender a cabeça de um cliente, né? Eu sou cliente. Você é o primeiro cliente. Entenda a sua cabeça que você vai aprender um monte de coisa sobre cliente, tá? E aí, o que acontece? E aí, ela trouxe e bora lá, né? Aí, como é que monta arranjo? Ah, ó, que suou, tá? Suou. Ficou sem dormir. Arranjo dava errado. Arranjo ficava bambu. Vocês acham que a gente montava arranjo assim, ó? Bonitão, assim, cheio de transparência, assim, ó? Não. Isso aqui foi técnica ao longo do tempo. Suando, aprendendo e ficando sem dormir. Aprendeu sozinha ali? Sim, não tinha nenhum curso. Não tinha nada. WhatsApp, Facebook, nem pensar naquela época, 17 anos atrás. Hoje, você sempre aprende aqui de graça comigo. Pensa. Não tinha curso, não tinha nada. E foi na sua beira, em uma peça, e arranjo que dava errado. O cliente levava e voltava. E o arranjo desmanchou. E aí, ai, meu Deus do céu. Como é que funciona, tá? Foi assim que a gente chegou nos resultados aqui, né? Ao longo dos anos. E aí, meninas, o negócio foi dando certo, tá? O negócio foi dando certo. E depois que essa caixa deu certo, a minha mãe falou, quer saber? Essa loja de roupa aqui, eu vou dar um fim nela e vou transformar a loja numa loja só de flores. E aí, as coisas começaram a acontecer, né? Ai, Aline, mas pra você foi fácil, né? Vocês foram lá comprar uma loja inteira e tudo bem. Imagina o que é montar uma loja. Tem que ter dinheiro, não é? E aí? Você acha que a gente tinha? Nós usamos os recursos que tínhamos. Nós fomos atrás pra arrumar emprestado. Nós, estou recebendo meu pai e minha mãe. Vovó, agiota, emprestou. Vovó, que não está mais aqui entre nós, né? Passa lábio na vovó lá. Vovó, seu filhão querido aqui. Nós vamos montar uma loja. Você acha que a vovó simplesmente abriu a mão? A velha era dura no jogo. Ah, não soltava dinheiro fácil, não, tá? Foi suando. Meu pai tinha um lote, vendeu. Tinha um carro velho lá, cai nos pedaços. Vendeu, cai nos pedaços também. Pra quê? Pra ter o recurso pra começar um negócio. Um negócio que vai fazer você multiplicar o dinheiro. Porque negócio é isso. A primeira coisa que você tem que aprender na sua vida. Eu quero empreender e aprender a faturar R$6.000 ou mais. Então, você tem que investir, não é? E você arruma o recurso que você tem. A gente trabalha com o que a gente tem. Então, ele vendeu o carro. Tinha uma moto também. Tudo velho, sabe, gente? Tinha um carro velho. Uma moto velha. Vendeu os dois. Andou a pé. Pra quê? Pra poder construir o ganha-pão. Com dedicação. Com esforço. Com trabalho. E por que a gente acreditou? Porque a gente tinha testado o mercado. Tá? Então, você acha que foi fácil? E o medo de dar errado? Só que a gente já... Minha mãe já era comerciante. Então, de comércio, ela entendia. Ela ainda não entendia de flor. Mas ela foi aprendendo. E por quê? Porque ela é uma mulher que escolheu trabalhar com o que gosta. Ela falou assim, olha, eu gosto mais das flores do que de roupa. Eu prefiro montar uma loja de flor e trabalhar com o que eu gosto. E aí, ela se dedicou, né? Passou a noite sem dormir? Claro, né, gente? Como que você alcança sucesso? É batalhando. Não cai do céu. Não é? E, claro, se tivesse alguém pra ensinar, seria muito mais fácil. Mas não tinha? Não tinha. E aí, a gente tem que aprender quebrando a cabeça, né? E foi na raça e na coragem mesmo. E todo mundo que alcança sucesso, se for na raça e na coragem, alcança. Agora, se tiver alguém pra ensinar, né? Pra que ficar dois, três anos quebrando a cabeça? Se a gente consegue aprender de um jeito mais fácil, do jeito certo. Porque quando você quebra a cabeça pra aprender, você erra. E você erra um monte antes de fazer do jeito certo. Erra. Erra. Aí, você tem que ter paciência, né? Porque são os obstáculos. É o que eu falo, né? Quais são os obstáculos? Errar e aprender com o erro. Ser humilde. E falar assim, não é assim que sai. Deu errado. Mas eu vou fazer até dar certo. E aí, a gente faz até dar certo. Lógico que é óbvio. É igual vacina do coronavírus, né? Pessoal, na terceira tentativa, ah, esse negócio não vai dar certo. Não, falar nisso, eu tomei uma vacina hoje, tá doendo, viu? Meu braço, meu braço tá doendo. O que é? Ah, vacina. Terceira dose. Tá doendo. Tá. Só que eu levei um buco. E aí, já pensou? Ainda bem que ninguém desistiu, né? Já tô na terceira dose já. Pois é. Porque pessoas que alcançam sucesso não desistem. Elas começam do zero e fazem até dar certo. E aí, é muito mais gostoso, né? Você escolher algo que você tenha paixão, tenha vontade de fazer e se dedicar, que o trabalho fica mais gostoso. É verdade ou não é? Porque você trabalha por obrigação, né? E aí, chega segunda-feira. E aí, você já tá doida pra chegar sexta. Quer dizer, você nem vive a sua vida. Né? Sua vida fica ruim. E aí, você fica triste, fica azeda, fica mágoa. Porque você não pega o que você gosta. Tá? E é muito mais gostoso, né? Você poder construir algo das suas mãos. Né? Ver nascer. Pegar um monte de flores soltas e construir algo tão bonito que vai chamar a atenção das pessoas. Que você vai se realizar. Que, vou repetir, palavras das minhas alunas, olha. Palavras das minhas alunas. Aline, eu já até esqueci aqui. Eu não posso ler as mensagens aqui, não, ó. Posso ler as mensagens que eu esqueço. Esqueci, vou ter que mudar de assunto. Esqueci mesmo. Eu fui ler as mensagens aqui, me passou a resposta na cabeça. Eu não respondi e não falei. Deixa eu ver aqui, ó. Certo? Gente, o pessoal tá perguntando, né? De faturamento. Então, a minha proposta aqui pra vocês é o resultado das minhas alunas. Você pode faturar até seis mil reais ou mais, quatro, cinco, seis, sete ou mais por mês. Tá? Pode faturar. Eu vivo de arranjo há 24 anos. Já tenho casa própria, já tenho carro. Tá? E aí, dá pra viver de arranjo ou não? Se a dúvida era essa. E a gente começa, né, gente? E eu gosto de contar a história justamente pra você entender. Ah, é pra mim, foi fácil. Por que é que pra mim foi fácil? Não, eu só fiz. É a mentalidade. Por isso eu trabalho com vocês, mentalidade, né? O comportamento. Eu vi há pouco tempo até uma reportagem na Globo falando disso, de comportamento. Muitas pessoas que não conseguem empreender. Porque começa um negócio, mas não tem o comportamento empreendedor. Que é entender o que ela tá fazendo, trabalho, direcionar. Por isso que eu falo, gente, não é qualquer arranjo. É arranjo que vende. Aline, mas que danado de arranjo que vende é esse? Você vai entender. Você vai entender. É o arranjo que o seu cliente quer comprar. Esse arranjo não te chamou atenção? Não te criou desejo? É o arranjo que vende. Agora, aquele arranjo que você vai lá na loja de 10 reais, e bate por lá. E ninguém quer comprar. Pelo menos, acho que você não vai querer, né? Então, você não estaria aqui. Querendo aprender como fazer desse jeito tão bonito. Porque é isso que as pessoas procuram. Tá? E, ó, nós começamos também sem dinheiro. Nós usamos os recursos que tínhamos. E a gente vai crescendo aos poucos. A ideia é você entender que quando você escolhe um negócio que você gosta, você faz com prazer, você dedica. E isso, dedicação, né? E ter comprometimento é fundamental pra você alcançar o sucesso com seus arranjos. Tá? Porque você vai aprender passo a passo. Você vai aprender, né? Ter a oportunidade de aprender como que faz combinação. Porque eu tenho um curso. Dentro do meu curso tem todas as técnicas. Como que escolhe o vaso? Quais são os fornecedores? Como que faz a combinação? Você vai entender, Dianhan. A ideia é você se profissionalizar. Você ganha dinheiro com aquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer hoje? O quê? O quê? Sabe fazer? Então, aplica. Aplica. Porque a gente tem que pegar o que a gente sabe e ter a atitude em cima dele. Tá? Então, eu vou te ensinar que pra começar você precisa ter atitude. E a primeira coisa é marcar sua data. E a sua data começa hoje. Porque é hoje que a gente tá começando esse aquecimento. Essa preparação. Essas lives preparatórias. Pra você aprender depois a montar os arranjos. Primeiro é a cabeça. Depois, as mãos. Se não, não dá certo, né? A carroça vai primeiro, o boi vai atrás? Não, né? Primeiro a cabeça. Depois as mãos. Então, você vai ter sim a oportunidade de aprender de graça. Segredos das montagens. Passo a passo de arranjo. E você vai aprender. Você vai aprender a valorizar o seu conhecimento. E vai entender como que você vai fazer dinheiro com ele. Isso que eu vou te ensinar. Minha proposta é essa. Por que eu não quero que você nunca mais fique desempregada nessa vida? Por que no mundo tá faltando um monte de florista que faz arranjo bonito assim, ó? Não tem. Não tem. Eu não dou conta de eu pegar as minhas mensagens. Tem mensagem de todos os lugares do país, tá? Certo? Ok? Deixa eu repetir aqui, né? Perguntinhas. Eu vou responder uma pergunta de vocês. Nosso evento gratuito é se você tá aí, queremos só aprender a fazer arranjo, esse evento não é pra você. Esse evento é para mulheres poderosas que querem aprender a ganhar dinheiro com arranjo. Você vai aprender tudo. Lembra? Uma coisa de cada vez, tá? Só pra ficar bem claro aqui, né? Mais do que eu já estou sendo. Pra ficar bem clara. Não é um monte de passo a passo que vai te ensinar. Muito pelo contrário. Vai te atrapalhar, vai te confundir. Porque você não vai entender o que tá fazendo. Você tem que aprender. A minha missão é tornar você uma florista mão de paga. Uma profissional. Você tem qualificação pra trabalhar? Pra poder faturar 6 mil? Sim ou não? Então você tem que aprender. Então, vamos nos preparar para isso. Tá bom? Esse é um evento. O evento gratuito começa dia 20 e 8. Essas lives são pra preparar o seu comportamento empreendedora pra você ganhar dinheiro. Não adianta aprender passo a passo e depois não saber ganhar dinheiro, né? Adianta? Não, é assim que funciona. Eu não vou te ensinar nada do jeito errado aqui. Nada. Porque eu já transformei a vida de centenas de mulheres. Então eu vou te ensinar do jeito certo. Por isso que eu falo. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o arranjo? Então vamos acompanhar nossas aulas aqui. Tudo bem? E você vai aprender, né? Aline, mas eu não sei. Eu sou criativa. Vai aprender. Você vai aprender. Você vai entender por que o arranjo fica parecendo natural. Você vai aprender o segredinho. Mas ele fica bonito, né? Parecendo de verdade. E a gente quer comprar. Não quer? Tem muito arranjo, gente. Tem muito modelo. Eu vou mostrando o que tiver na loja aqui, tá? Porque às vezes vende, né? Tem dinheiro que eu tenho arranjo e tem dinheiro que eu não tenho. Olha. Esse outro aqui, amarilho também, né? Esse cor de rosa de amarilho. Esse aqui que eu adoro. Ai, que pão lindo, hein? Ó, vidro trabalhado, transparência. Pra ficar bem lindo. Pra ele ficar um arranjo profissional. Um arranjo que atrai a atenção das pessoas. Um arranjo que fica parecendo ser natural. Você vai aprender também. Você aprende. Eu tenho um curso que te ensina esses detalhes, tá? Que aí dentro do curso você vai aprender os detalhes. Isso aqui já é uma técnica mais avançada. Aí é só pra quem faz o curso depois do gratuito. Ai, Lili, então você não vai ensinar pra gente? Que vou, mulher? Vou te ensinar. Vou te ensinar no evento gratuito. Tá? Você vai aprender a montar arranjo passo a passo. Semana passada eu ensinei, não é? Semana passada eu te postrei também. Acho que eu fiz um passo a passo lá. Foi semana passada, semana atrasada. Olha aqui, gente, se não parece de verdade. Se a pessoa bate os olhos aqui e me fala assim Ai, eu quero comprar. Não parece? Quem não gostaria de ter um arranjo desse aqui em casa? Lá na mesa da cozinha. Olha que fofo. Porque parece de verdade. E aí você vende um produto que todo mundo tem que comprar. Porque você entende o mercado. Porque você já sabe direcionar a cabeça. Já entendeu, não é? Tem que ter comportamento pra ganhar dinheiro, tá? Não é só fazer arranjo, não. Não é só botar a mão na massa, não. Ok? Pra deixar bem claro aqui pra vocês. Tá bom? Gente, eu tenho alunas aqui também, né? Quem é aluna do curso, né? Por que eu te quero. Assiste as aulas na Edu, tá? Se você ainda não acessou, mulher. Essas aulas estão todas lá pra você. Lembra que você tem o acesso de dois anos. Isso é só um recadinho pra quem já é aluno do meu curso. Porque aqui tem aluna, tem gente que me conheceu hoje. Tem gente que não sabe o que tá acontecendo. Mas é só assumir o compromisso aqui, ó. De hoje até sexta-feira me acompanhar. Semana que vem também ia anotar. Né? Deu pra pegar uma visão hoje? Do mercado, de venda, de... Pra construir um negócio que dá certo. Que você tem que ter um perfil. E que esse perfil, ele é construído. Eu sou aluna... Oi, oi, oi. O perfil, ele é construído. Então aproveita, gente. Essas lives pra você construir o seu perfil. Tá? Então hoje eu comecei a abrir a sua visão aqui, ó. Te mostrando que você faz parceria. A gente vai entrar em detalhes. Tá? Te mostrando, né? Que as minhas alunas estão fazendo, estão faturando. Depois vai lá no meu Instagram. A gente sempre tá postando alunas faturando. A última foi quanto? Que ela vendeu? Tem alguém da minha equipe aí? Ela vendeu mil reais de um dia só, né? Foi isso? Vendi mil reais de um único dia? Não foi? Quero ser aluna. Ó, pra quem quer ser aluna e já tá me acompanhando, né? Depois do evento gratuito, eu sempre abro as matrículas. E aí vai ser que dia? Que dia? Dia 4 de abril. Né? Dia 4 de abril. Gente, um ano tá voando, né? Já tô te contando, ó. Já nem verei mais sabido porque já tô até perdida aqui. Mil e cem reais em um dia. Mil e cem reais em um dia. Só que ela vendeu de arranjo. Tá bom ou tá ruim? Eu acho que tá bom ou tá bom ou tá bom ou tá bom ou tá bom? E um dia? Um dia? Um mês tem 30? Um mês tem 30 dias. Não é? Pois é. Vendi R$ 1.300,00 no dia Corretora de imóveis Aê! A Mari! Parabéns, Mari! R$ 1.300,00 no dia A Mari vendeu, ó Florista Mãos de Fada Aprendeu comigo, não foi a montar os arranjos Arranjos que vendem R$ 1.300,00 no único dia Olha aí, ó Prova, prova pra vocês aí, ó Tô amando Gente, é transformador, né? E é incrível A Ivone, deixa eu ver qual Ivone que é essa São Sertão Ah, é outra Ivone É porque eu tenho uma aluna Ivone também A Ivone tinha perdido o emprego dela Fez a matrícula, né? Quando, depois que eu fiz um evento gratuito Ela se matriculou E hoje ela vive de arranjos Ela vive dos arranjos Legal, né? A Ivone A Ivone é de São Paulo E muitas outras Falhadas aí pelo Brasil inteiro Tem aluna que lançou até uma revista Em Brasília No jornal Pois é Como Florista Que bacana, meninas Olha, então eu quero todo mundo Participando dessas aulas Anotou o que vocês aprenderam? Eu dei e ainda fiz assim, né? Dica Falei um monte de coisa, né? Mas tudo que eu trago As histórias A ideia De como começou o nosso trabalho É pra você ver que é possível É pra você Não é só pra mim Não tem ninguém que é excluído a dedo Basta você querer fazer Você quer fazer? Se você quer Se dá a chance de começar Começa aqui, ó De graça Dentro do grupo VIP Por isso que eu tô falando Pra vocês ficarem no grupo VIP A gente envia os testes Pra vocês fazerem Com fotos de arranjos Tudo mais Nós vamos enviar os acessos De todas as aulas Pra você clicar E ter acesso fácil E não perder Por quê? O evento gratuito Ele não fica Pra toda a vida, não Ele acaba Ele acaba Então você tem que assistir Enquanto está disponível Por isso que a gente Cria um grupo VIP Depois o grupo VIP Acaba Tá? E não continua Por quê? É um grupo criado Só pra gente trazer Avisos Dessa oportunidade Pra poder te ensinar Um negócio E te ensinar Que você pode ganhar dinheiro E viver das flores Assim como eu Tendo um trabalho prazeroso Imagina você Montar nos arranjos É gostoso, gente É terapêutico Trabalhar com aquilo que ama E ver as pessoas Te elogiando, sabe? É uma delícia É... É pro nosso ego também, sabe? É... Traz satisfação Realização pessoal De que você é capaz De fazer algo lindo Por quê? Você é capaz Porque você aprende, mulher Porque você tem cérebro E você tem capacidade De aprender do zero E você vai aprender Porque eu vou te ensinar Agora você tem que querer aprender Tem que anotar Tem que aplicar Aplica A hora que eu mandar pra vocês Gente, faz isso Lá no grupo VIP Você vai lá e faz Ai, mas não vai dar certo Faz Só obedece Obedece Vai lá e faz Vai lá e testa Ai, mas eu tenho medo Sim, não tem medo De nada não Vai lá e faz Olha Tem que... Obstáculo Tem que pular, minha filha Tem que pular Você quer mudar de vida? Quer? Você não quer aprender Fazer faturar Todo mês Então é só fazer Não vou fazer nada Não é nada impossível Não é nada de ter medo Não é nada de nada É tudo coisa bacana Pra você ter Essa escadar risada Ai, oh, deu certo Nossa, que bom Tá? E eu vou compartilhar Tudo dentro do grupo VIP Mas Por enquanto A sua primeira tarefa É Assumir seu compromisso Aqui comigo E chamar alguém Convidar alguém Pra participar também Desse evento gratuito Combinado Posso contar com a ajuda De vocês E eu tenho um monte De coisas especial Pra quem tá participando Do grupo Tá? Participa lá O evento vai durar Duas semanas De lives Depois Na outra semana Tem o evento gratuito E aí depois Que eu vou abrir As matrículas Então, ó Durante um mês Aí, né? Nós vamos ficar juntos Aqui E assim São semanas Completamente diferentes Né? São duas semanas Intentos Você vai aprender muito Aqui você vai aprender Os passo a passo Tudo bonitinho E depois Tem mais novidades Pra você Aqui também, ó Na terceira semana Eu mostrei a mão Que tá feita A terceira semana Aqui, ó Tem mais novidades Pra você Então acompanha É de graça Não paga nada Tá bom? Certo? Anota E ó Eu quero conversar Com vocês, tá? Quero conversar Com vocês Quero que vocês Todo dia Né? Que querem ser E empreender Preço do curso Gente, vou falar disso Não se esqueça De graça É tudo importante É assim que se alcança O sucesso Do YouTube Tem um link Então se você Convidar alguém Pode ir lá No meu canal Do YouTube Pode ter um monte De vídeo lá Pra aprender um monte Aproveita Assiste tudo lá Aqui no Instagram Vai no meu perfil O linkzinho De azul Né? Que tem ali Naquele monte De inscritos Ali Clica E faz inscrição Grátis Grátis Rapidinho Não leva nem um minuto Se você não sabe É só me mandar Mensagem aqui Tá? E me fala depois Se você gostou Se você aprendeu Alguma coisa E eu respondo Todas vocês Aqui no direct Pode me mandar Mensagem Tá bom, menina? Ok? Conto com vocês Amanhã Beijo Eu vou compartilhar Live por e-mail Abram seus e-mails Pra você acessar Ou quem está Dentro do grupo Vip Continua lá Né? Pra gente se comunicar Mais fácil Eu mando o acesso Dessas lives Lá no grupo Vip Pra ficar mais fácil Pra você acessar E não perder Nadinha Tem bastante Ensinamento Esperando pra vocês Aqui, ó Pra vocês terem Essa oportunidade De ter a sua Fonte de renda Descobrir Como que faz Pra faturar Até seis mil Ou mais Montando arranjos Verdadeiramente Bonitos Que se pareçam Naturais Ser uma Florista profissional Ser mão de espada Beijo Até amanhã Às oito horas E trinta minutos Tchau 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 Menina Tchau 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 Tchau